Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, o que foi que eu deixei Quando aprender eu vou me arrepender Na arte de fazer, cagada a vida ensina Bebê de celular, maluco não combina Na arte de fazer, cagada eu aprendi Não dá pra colocar, só a cabecinha Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Não dá pra colocar, só a cabecinha Não dá pra colocar, só a cabecinha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri